O que é a senhora? Ela tem 14 anos, é um bebê ainda pra mim. É, aí fica difícil, eu queria muito falar com ela. Mas namorado? O que conversa você tem de namorado? É, ela tá aí, pergunta a ela aí. Não, não tem isso aqui não, que ela só tem 14 anos e eu falo com ela todos os dias. Quando ela terminar os estudos, aí ela pode pensar em namorar. Meu nome é André, eu tenho 16 e eu namoro sua filha há dois meses. Que dois meses o quê? Que ela nunca teve. Ela tá aí? Ela tá aqui, sim. Eu posso falar com ela? Não sei se eu posso entregar o telefone pra ela. Por quê? Quer falar com ela? Eu queria perguntar por que foi que ela não disse a senhora. Pode entregar logo, chega em casa. Ela tá dizendo que não vai falar não. Por que ela não quer falar comigo? O que foi que aconteceu? Não sei não, tem certeza que você é o namorado dela? Eu sou o namorado dela, tem dois meses já. Que dois meses o quê, rapaz? Ela não tem isso não aqui não, eu não quero não, ela tem que terminar os estudos dela. A senhora pode perguntar a ela se ela ficou chateada por causa de ontem? Por causa de ontem? O que que teve ontem? Ela sabe, dona de Deus. Ô Carlinho, o que que teve ontem? Nada. Ela tá dizendo que não teve nada ontem, não. Será que ela tá com outra pessoa? Não, não tá não, que ela nunca teve. Por que que eu não posso falar com ela? Sei não, ela tá aqui do meu lado, já perguntei ela que não quer falar não. Passa pra ela, por favor. Quem é você, hein? Eu sou o André. Que André, que nada, ela não conhecia o André não, que eu saiba. É, então ela tá dizendo pra você que não conhece, né? Que conversa é essa? Liga pra aqui pra casa, dizendo que tá namorando com a minha bebê. Ela é um bebê, menino, tem 14 anos. Eu tenho 16, já falei.